Galera, esse aqui é o Gabriel, que já apareceu alguma vez E me dá sua opinião, hein? Se eu olhar pra televisão, senão eu vou te dar um morro na cabeça O que você tá achando da transmissão? Tá boa, tá muito boa Tá bonita, tá top Você tá sentindo atraso nos comandos? Tá atrasando o botão? Nenhum, isso que eu tô dando aqui agora Post lag? Não, nenhum, tá suave Vamos pegar um carro agora só pra ver de qual é que é Vai lá, faz um, dá uma pilotagem aí E nem um, vai, nada Nada Agora eu vou mostrar a televisão pra vocês Ó Isso Na mesma rede em que o videogame tá O Play 5 tá aqui, ó Você não tem problema nenhum pra jogar Principalmente depois que a rede estabiliza É que parece que... Mesmo quando você tá jogando andando pra tela Pra tela do Play 5 mesmo Cara, tá incrível E aí, Gustavo, como é que tá a gameplay? A imagem tá bonita? Nossa, é maravilhoso Você tá sentindo atraso de comando? Sim, tudo e vibra também Não, tô falando atraso de comando Se você tá fazendo uma ação aqui Zero E ele atrasa Zero, zero Gente, a imagem tá linda aqui, velho Eu vou ter que dar zoom pra vocês verem, ó Isso é uma transmissão de vídeo, tá? É a mesma coisa que você tá jogando no console mesmo Véi, tá vendo? Eu acho isso muito legal, cara Na mesma rede do videogame Ele funciona perfeito Perfeito, perfeito, perfeito Bom, tô saindo de casa agora E eu vou levar o Playstation Portal comigo O meu Playstation tá aqui, ó Em modo descanso Esqueci que ele tava conectando o carregador Então, hoje nós vamos fazer dois testes diferentes Um com o Playstation Portal conectado no Wi-Fi da casa dos outros E outro com o Playstation Portal conectado no 4G ou no 5G Eu vou tentar chegar no lugar que pega 5G Pra gente ter uma noção mais sincera Do que que vai ser jogar Playstation Portal na rua O meu Playstation 5 tá com o iClamper aqui Então, eu tô meio seguro de deixar esse barulho ligado por mais tempo E eu só volto pra casa amanhã Então, vamos ver se a gente consegue ter um tempo digno de gameplay nisso aqui E se a gente vai conseguir jogar bem aqui, tá? Bom, galera Essa aqui é a capinha que tava o Asus Rogue Alive Eu descobri recentemente que essa capinha aqui Pra Joy-Con maior de Nintendo Switch Ela serve pra literalmente qualquer console maior Véi, olha a perfeição com que isso encaixou aqui, mano Cara, na boa Olha isso aqui Só passar o zíper que já era Mas eu quero comprar uma capinha só pro Playstation Portal Porque se eu tiver que botar o Playstation Portal na capinha Algum outro console meu fica sem capa Eu não gosto de deixar o Rogue Alive estampado Quando eu fico muito tempo sem mexer nele, entendeu? É bom não, mas fica enchei de poeira, fica feião Então aqui vai o Playstation Portal e a GoPro porque eu vou precisar Bom, chegamos do rolê Eu tô a 22km de distância de casa, tá? Vamos tirar a mochila de camping aqui dentro porque aqui que tá o bichinho Falando nisso, galera Eu troquei meus alto-falantes, tá? Tem dois alto-falantes novos aqui Tem 400 watts aqui E lá embaixo do banco tem uma caixa de grava Mano, esse som aqui ficou absurdo, tá? Sem sacanagem Mas é aquele trem, tá? Aqui em Belo Horizonte Viu um cu de azul? É só conferir se ele tem o logo do Transformers O adesivo do Need for Speed Mas eu acho que só de ter o logo do Transformers Já dá pra saber que é eu Vamos chamar Que nós bate um papo Tô aqui com a minha menininha hoje Tô com o Playstation Portal aqui E agora eu vou ter que conectar em outra rede Wi-Fi, tá? Porque eu não tô em casa, né, mano? Aqui, ó Vamos caçar as redes próximas aqui Vou chegar mais perto que eu vou tentar lá na sala Eu vou conectar nesse Wi-Fi aqui de 5 GHz E aqui vamos tentar conectar direto a minha Playstation Aí, ó, conectou Olha que legal, cara Tô longe de casa E aqui já tá funcionando o GTA V Ó Que isso, mano? Tá tudo travado Eita ferro Bom, não sei o que que tá pegando Eu vou desconectar e conectar de novo Ah, que legal Eu não tinha visto isso aqui, não Quando você desconecta ele Você pode colocar o Playstation no modo repouso Interessante Mas eu não vou colocar, não E bora tentar de novo Aí, ó Agora Ele continua travado Por que que ele tá com os botões travados? Mano, que estranho, velho Sabe como eu sei Que o videogame não tá travado, ó Se liga Coloquei no modo, é... Mudo aqui E toda vez que eu fizer isso O iconezinho ali embaixo do microfone muda, saca? Bora tentar de novo Opa, iniciou aqui, ó Tá vendo? Aí, ó Ele nunca inicia numa qualidade super boa, 100% Ele só coloca o 1080p quando a internet tá perfeita Mas olha só Ó Vocês viram que deu umas travadas Umas quadriculadas Mas é por causa do sinal de internet, tá? O sinal de internet tem que tá perfeito Pra isso que rodar 100%, mano Olha a diferença agora Do GTA V Na mesma rede aqui em casa Ele tá rodando em 60ps Em 1080p Do mesmo jeito Que roda No videogame Cara, não tô perdendo informação aqui Não tem punch lag Olha isso aqui, velho Vibração, tudo, velho Tá tudo certinho aqui Eu tô rodando aqui na 5 GHz, ó Ó Tá vendo? A 5 GHz, ela tem um sinal menor do que O... O sinal 2.4, ó Tá ruim, cara No 4G tava melhor do que na internet 5 GHz aqui Agora eu tô literalmente embaixo do modem Dirigindo um carro aleatório aqui no GTA V A qualidade de imagem Tá boa Mas ele tá flicando, velho Em punch lag Eu não tô sentindo quase nenhum Tá a mesma coisa de quando eu tava no Wi-Fi lá de casa Ligado? Se eu não me engano A internet aqui é 250 MB, mano Se eu não me engano Se não tiver flicando a tela Fica perfeito a transmissão Igual eu falei com vocês lá atrás A sensação que eu tive é que Pelo menos nesse Wi-Fi aqui Eu senti que no 4G tava melhor Eu acho, na real, velho Que a qualidade de gameplay disso aqui Pelo menos no Wi-Fi Vai depender muito Da condição em que a rede tá Eu falo com vocês que eu quero testar em outros lugares Porque eu não gosto pra ter o veredito de um negócio assim Testando só em uma rede Wi-Fi Eu acho injusto, tá? Sei lá, velho Às vezes o modo é um modo ruim E acontece, tá? Ó, ele acabou de dar um sinalzinho aqui Mas é porque, ó Ó, o sinal de internet nem tá fraco, mano Conectado no Wi-Fi aqui Eu queria saber a opinião sua, Lucas O que que você tá achando desse Playstation Portal? Não, mano Sem sacanagem, velho Vou ser sincero Isso aqui é foda demais, velho Olha aí Olha aí Cara, você tá sentindo atraso no comando? Que você faz uma ação Aí você percebe ela depois? Não Aí, ó Quando ele falha a gente sinal Mas isso passa, velho Não Eita ferro Ficou ruim pra caramba Em relação a quanto cada dispositivo puxa de banda Tá? Olha aí, velho 20 MB de download Não dá conta, não Então aquele papinho disso aqui Olha lá Acabou de perder a conexão Esse papinho de não precisar de muita banda Pra esse Playstation 5 Portal funcionar É balela Cara, 20 MB O bagulho tá crachando toda hora E não tá ficando mais de um minuto conectado Vamos aos fatos Internet da Blink Esse modem aqui E essa conexão tá sempre instável Aí, galera, ó Tô na frente do Marte Minas Com o Playstation Portal Conectado no 4G do celular, tá? Ó Tem casa nenhuma aqui perto, não Só pra segurar vocês De que eu tô usando realmente internet móvel Vamos esperar Tá conectando Aí, ó Não foi possível conectar Vamos tentar de novo, ó Eu sei que não vai conectar Galera, pra ser sincero com vocês Depois que eu tive aquele problema Com o Lucas jogando nele aqui Ele não conectou mais no videogame, tá ligado? Eu não consegui fazer isso funcionar mais Eu não sei se meu Wi-Fi em casa caiu Se o videogame não tá saindo do modo descanso Eu não sei o que que tá pegando, tá ligado? Aí, ó Não foi possível conectar Bom Antes de chegar lá e ver qual que é o problema Porque eu sei que tem alguma coisa barrando essa conexão aqui Tipo aquela parada do controle dele travar do nada Quando você tá baixando o jogo no Play 5 Ele fica completamente instável Ele fica resetando a conexão De 40 em 40 segundos Não dá pra jogar com o Play 5 baixando o jogo Quando você tá jogando no mesmo Wi-Fi No ambiente que você tá na sua casa A conexão é perfeita e raramente você sente em punch lag Fica lindo demais de jogar O 4G agora pode até não ter funcionado Mas eu mostrei no vídeo de unboxing dele Ele funcionando com o 4G Dá uma lagadinha ou outra Mas isso é normal Porque você tá usando a rede móvel, né? Nem sempre o sinal fica lá no alto Super estável Mas num 5G isso aqui deve ficar melhor do que até o próprio Wi-Fi Diga-se de passagem Mas também tem um problema Eu acho que o videogame tá bugado Eu vou ter que resetar o Play 5 Pra fazer isso aqui funcionar E cara, eu trouxe o bagulho pra cá ontem Eu tô frustrado Porque eu não consegui usar a parada Tá ligado? Imagina, pagar 3 mil reais essa bosta aqui Galera, voltei aqui em casa Tô com o Playstation Portal conectado na mesma rede que o Play 5 E ele tá em modo descanso Achei que ele tava desligado por algum motivo Vamos ver se ele vai dar Acabou de dar partida no Play 5 Galera, o problema aqui Foi a conexão remota Mas assim Ele pode ter sim dado partida no Play 5 E mesmo assim não ter conectado pela rede sem fio, tá? Eu não fiz alteração nenhuma Eu só literalmente conectei aqui Aí ó, o videogame acabou de ligar direitinho Ele demora um pouquinho pra conectar mesmo E aqui me deu finalmente a opção pro jogar Gente, pra ser sincero com vocês, ó Ele já iniciou em 1080p Só de conectar com o videogame em uma rede Ele não teve aquela instabilidade que eu tive a primeira vez E já tá aqui de boa Eu instalei o Lino Nightmares pra jogar remotamente E pelo teste que eu fiz Pelo menos na casa da minha namorada E com 4G Já bem longe de casa Bom, funcionou uma vez Então eu mostrei pra vocês Sabe? Eu não sei de fato o que que tava pegando Mas parece que isso aqui só vai funcionar bem mesmo dentro de casa E isso é um problema gigante, cara Gigante Porque isso aqui no Brasil é caro demais Muito caro Sinceridade Eu recomendo não comprar isso Pelo menos por agora Vamos esperar estabilizar pra ver como é que tá funcionando Porque, velho Não funcionou Depois que ele deu pó a primeira vez E eu não fiz nenhuma autorização Alteração Eu literalmente cheguei aqui Coloquei aqui pra conectar Ele ligou o videogame E conectou muito mais rápido Do que ele tinha feito outras vezes Agora eu não sei Se eu já deixar o videogame ligado, né? Mas deixar o videogame ligado o tempo todo Pra fazer isso é bobeira, mano Ele tinha que funcionar bem remotamente Que nem foi proposto Cara, eu tô idiota Na moral Mas ainda assim Eu continuo achando isso aqui legal, mas Você quer comprar o Playstation Portal Mesmo que seja só pra fazer graça? Espera uns 3, 4 meses Que ele vai baixar pra mim o quanto Porque ele não vai vender Eu, sinceramente, acho que não vai A galera comprando muito Desde início, assim É meio que surto coletivo Isso vai baixar Não tá funcionando bem, galera Tá uma bosta É horrível Você sair com o videogame portátil Não conseguiu usar Porque ele simplesmente não funcionou Mas é isso aí Ritual Padrão Deixa o like, se inscreve Ative o sininho Pra não perder nada que tá rolando por aqui Vocês viram que ainda Tentei passar pano Mas não rolou